Cara, a informação aí pro set, então, é hippie, velho? O quê? O negócio do major aí, guerril, eu vi o posto de tua cara aí. É, cara, isso aí eu acho que eles só estão oficializando. Pra mim já era faz muito tempo, velho. Você já sabe, já sabia. A Valve, velho, já era. É inacreditável isso aí, eu nem falo muito isso daí pra não me complicar mais, porque é inaceitável a parada que tá acontecendo. Mas é isso, velho, seguir a vida aí, velho. Estamos com você, Apocão. Ah, tô ligado, valeu, mano. Mas é isso, velho. Só não desejo nunca isso pra ninguém, velho, porque é uma sensação ridícula, velho. É duro, velho. Você é julgado sem ser indefesa, aí você se defende, o cara tira a pena, mas o outro fala, eu não quero mais ouvir. É inacreditável, velho. É inacreditável. Eu não sei como internacionalmente isso não é proibido, velho. Tá ligado? Mas aí segue, velho. Doce... Opa, tá ali.